Hoje é outro estilo, outro modo de pensar Vivendo de proviso, alcançando outro patamar Tive fé em Deus para poder chegar E agora que eu cheguei, nada me tira do lugar Não me dava nada, apenas humilhação E depois que o mundo girou, eu tô no toque da situação Tu come na minha mão e quer ser quem eu sou Tu come na minha mão e quer ser quem eu sou Perante a inveja, nós contra-ataque É fato que Deus é quem pode mais Ai, 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 ai Nas antigas não dava nada E hoje no toque da nave é o pai Ai, 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 ai Tirando de giro na minha quebrada É fato que Deus é quem pode mais Ai, 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 ai Lembro nas antigas desacreditava E hoje quem toca na nave é o pai Ai, 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 aini Hoje outro estilo, outro modo de pensar Vivendo de proviso, alcançando outro patamar Tive fé em Deus para poder chegar E agora que eu cheguei, nada me tira do lugar Não me dava nada, apenas humilhação E depois que o mundo girou, eu tô no toque da situação Tu come na minha mão e quer ser quem eu sou Tu come na minha mão e quer ser quem eu sou Perante a inveja, nós contra-ataque É fato que Deus é quem pode mais Ai, 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 ai Nas antigas não dava nada E hoje no toque da nave é o pai Ai, 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 ai Tirando de giro na minha quebrada É fato que Deus é quem pode mais Ai, 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 ai Lembro nas antigas desacreditava E hoje gay toca na nave é o pai Ai, 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 ai Terror dos modinhas